Galerinha de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liz, sou professora de Geografia e estou aqui para fazer a correção da atividade da aula 5. Correção esta que fala sobre a economia europeia e está lá no seu material didático nas páginas 29 e 30. Então eu te convido para acompanhar comigo a resolução da número 1, que diz o seguinte, assinale a alternativa que identifica corretamente uma das características da atividade industrial na Europa. Como vocês podem perceber, eu já trouxe a resposta para vocês, que é a letra E, que diz o seguinte, de maneira geral, a atividade industrial no continente europeu obedece a fatores locacionais clássicos, como a disponibilidade de recursos naturais, energia e a facilidade de transporte. Mas vamos conferir por que as outras estão incorretas? Letra A, os polos industriais são bem distribuídos no continente europeu graças à disponibilidade de matéria-prima? Lembra que nós falamos na aula que não há uma distribuição em todo o continente europeu, mas sim uma centralidade dessas indústrias na região central do continente europeu, em países como, por exemplo, a Alemanha, a França, o Reino Unido e até mesmo a Itália. B, dos três principais setores da economia, a atividade industrial é a que emprega o maior número de trabalhadores? Não. Por quê? Porque a gente viu que o setor que mais emprega é o setor de serviços, o setor terciário. C, as principais áreas industriais europeias estão concentradas nas proximidades dos portos localizados na costa do Mar Mediterrâneo? Não. As indústrias estão localizadas principalmente na região central da Europa. D, por ter sido o berço da Revolução Industrial, a Inglaterra até hoje concentra a maior parte das indústrias na Europa? Não. O país que concentra a maior parte das atividades industriais na Europa é a Alemanha. Vamos em frente. Número 2. Com base no mapa da página 11, então você vai olhar lá no seu material didático na página 11 e vai ver que nós temos um mapa. E esse mapa, ele retrata a atividade industrial no continente europeu. Você vai fazer a análise dele e vai fazer uma descrição sobre como está presente essa distribuição industrial da atividade industrial no continente europeu. E aí a gente vai chegar à seguinte conclusão, que é uma concentração de indústrias na porção central da Europa, como por exemplo no Reino Unido, nos Países Baixos, Bélgica, Alemanha, França e no norte da Itália. Já na porção oriental, nós vamos destacar as indústrias ao redor de Moscou, lá na Rússia e na Ucrânia. E também não podemos esquecer de certas aglomerações industriais que ocorrem na Espanha, na Romênia e na Polônia, que fazem parte e que são extremamente importantes para o desenvolvimento destes países. No número 3, ela vem perguntar o seguinte para a gente. Leia atentamente o trecho a seguir. Vivemos em uma sociedade baseada no consumo em massa, que o objetivo é gerar empregos em grande escala. A atividade industrial possibilitou grandes avanços no desenvolvimento econômico de diversos povos espalhados pelo planeta, mas também trouxe graves problemas ambientais. Com base nessa afirmação, registre sua opinião sobre a importância do setor industrial e aponte sugestões que poderiam minimizar os problemas associados. Então, aqui é uma resposta um pouco mais particular, mas tem um norte para ela. E veja só, o principal é entender que nós vivemos um modelo de desenvolvimento que é adotado em grande parte do planeta Terra. E esse modelo de desenvolvimento, ele colabora para o consumo e para o consumismo, fazendo com que a maior parte das pessoas tenha acesso a um número muito maior de produtos do que o necessário. Isso provoca o quê? Vai provocar uma maior produtividade lá nas indústrias. Essas indústrias vão produzir muito mais, mas também vão gerar problemas sérios para o meio ambiente, como, por exemplo, aumentar os níveis de poluição e os impactos ambientais, que podem ser causados, inclusive, pelo nosso descarte, os nossos produtos que nós descartamos. Eles também podem gerar sérios problemas ambientais. Vamos seguir para a número 4, que diz o seguinte. Comente a importância do setor de serviços para a economia europeia. Esse setor, ele emprega dois terços da mão de obra e gera cerca de 70% do total do PIB de 27 países que formam a União Europeia. Então, aqui a gente pode perceber que o setor de serviços, lá no setor terciário, ele é de extremo importante para a economia europeia. Por quê? Porque tem uma empregabilidade muito alta e, com isso, fatura bastante para agregar o PIB, o produto interno bruto. E, por fim, a número 5, que diz o seguinte. Faça a análise dos gráficos das páginas 24 e 26 e anote suas considerações sobre a importância da atividade turística na Europa. Então, aqui nós temos esses dois gráficos e o primeiro deles mostra a chegada de turistas em milhões lá no continente europeu, com 671 milhões de turistas em 2017. E o segundo mostra a receita, ou seja, o quanto que esse turismo rendeu para o continente europeu. E vamos perceber que foram 450 bilhões de dólares lá em 2015. Portanto, feita essa análise, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Que, por meio da leitura desses gráficos, é possível perceber que a Europa tem grande importância para o turismo mundial. O continente é destino de 51% do turismo internacional. E é a região do planeta que mais fatura com essa atividade. Então, o turismo, sim, é muito importante para a renda do europeu. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a gente se vê num próximo momento.